Olá, meus amores! Hoje vamos ver Geografia na página 10, Tempo Atmosférico e Atividades Humanas. As condições do tempo influenciam nas atividades diárias das pessoas, por isso é importante verificar a previsão do tempo antes de ir à escola, ao trabalho ou realizar uma atividade ao ar livre. Observe as imagens e depois acompanhe a leitura dos textos. Nós temos aí um celular, né, com a previsão do tempo. Verificar a previsão do tempo de manhã ajuda a saber se precisamos levar um guarda-chuva ou um casaco para vestir de tarde, porque pode mudar o tempo e esfriar. Podemos consultar a previsão do tempo para planejar atividades de lazer, como um passeio num parque ou as férias com a família. Nós temos aí a família fazendo piquenique no parque. A previsão do tempo também é importante para orientar os agricultores no plantio e na colheita dos alimentos. Os agricultores, eles precisam muitas vezes fazer plantio no início de um período de chuvas, ok? Porque as sementes precisam da água para germinar, ok? Por outro lado, a previsão de enchentes e de geadas ou de falta de chuva pode também evitar prejuízos, ok? Vamos lá nas atividades, então. Imagine que você e sua família vão passar cinco dias de férias em uma praia. Observe no calendário as condições do tempo para o lugar escolhido. Letra A. De acordo, vocês vão pintar os objetos que você e sua família devem levar na mala de acordo com a previsão do tempo, ok? Vocês vão escolher aí marcar um X ou pintar, tá bom? Melhor pintar os objetos que vocês vão levar para a praia. O que vocês levariam para a praia aí, tá? Pintem bem lindo. E aqui vocês vão completar a cruzadinha com o nome dos objetos que você pintou na atividade anterior, ok? Estão faltando vogais aí, nessa cruzadinha. Vocês vão preencher com as que estão faltando, ok, amores? Boa sorte e beijos!